Bom dia, pessoal! Hoje eu vim mesmo fazer pra vocês só um registro, só mostrar pra vocês as belezuras que estão florescendo aqui no meu orquidário. Aqui temos essa denfal aqui, dendróbio, florescendo. Temos essa maxilaria que vai me dar duas florzinhas. Aqui tem uma, aí de cá tá abrindo outra. Vê se o foco vem, assim, pra vocês verem. Tá entrando que ela é linda? A florzinha dela é mini, a coisa mais linda. E agora deu o foco perfeito. Aí aqui temos, pessoal, mais uma belezura aqui. Uma valqueriana aqui pra vocês verem. Olha, tem outro botão ali, uma abriu. Tem outro botão. Linda demais, um perfume maravilhoso. É uma valqueriana nativa. Primeira vez que ela floresce. Olha a saúde dela. Olha, olha os bulbos. Estão gorridinhos. Lindos. Temos aqui também um cataceto. Olha, ele está amarelando as folhas já. Isso já é um sinal que está entrando em dormência. E mesmo assim, ele saiu essa haste. A coisa mais linda. Olha lá. Vou pegar bem o foco da flor, a bestinha. Coisa maravilhosa, gente. Presente de Deus. Olha as raízes. As raízes, elas ficam assim pra pegar alimento, pegar a chuva. Lindos demais, não é? Perfeitos. Aqui eu tenho essa pititiquinha aqui, ó. Lindinha também. As florzinhas, olha aqui. Olha o tamanzinho. Olha o tamanzinho das flores. Ela ainda vai ficar amarela. Ela fica amarela ainda. Aqui eu tenho mais flores vindo. Olha. Tenho mais duas aqui vindo. Quando eu abrir eu mostro pra vocês. Lindas demais. Aqui tem a minha vanda. Que também vai me dar flores. Perfeita. Agora eu vou mostrar pra vocês. Lá fora. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Lá no meu outro espaço. Porque eu tenho muita planta, pessoal. Muita. Tá vendo? Muita planta, olha. Tem coqueiro. Tem o cajá. Tenho roseiras. Muita coisa. Essa aqui, essa catleia que eu estou recuperando, ela na madeira. Olha a quantidade de raízes. Olha os brotos vindo. Vamos ver agora se ela vai vir com saúde sem fungo. Que foi onde eu cortei os brotos que estavam doentes. Olha a quantidade de raízes, gente. Linda demais. Mas agora eu vou com vocês aqui para o meu outro espaço. Que eu tenho que andar o lote todo. Porque um fica de um lado, o outro fica do outro. Que eu quero mostrar pra vocês. Mais florações. Olha. Essa oncila. Ela sai broto e sai floração. Coisa mais linda. Aqui eu tenho essa catleia. Eu comprei ela totalmente sem raiz. Comprei ela numa banquinha mais barata. Só que ela estava totalmente sem raiz. Olha. Agora eu coloquei ela assim, ó. Numa jangadinha. Olha aqui. Olha as raízes lindas, gente. Lá no fundo tem um broto. Uma gema nova. Tá vendo? Olha aqui a quantidade de raízes vindo. Maravilhosa. Aqui está o lesmicida. Vocês sabem que tem que colocar. Os bichinhos nojentos vão comer as raízes da gente. Olha, gente. Ela está com essa espada aqui. Mas eu acho que não vai pra frente, não. Mas ela está linda. Enraizando aqui. Pensa na hora que ficar toda enraizada aqui. Como vai ficar linda, gente. Aqui tem mais catleias. Só que estão sem flores. Aqui tem essa pastoral inocência. Ela é branca. É a primeira vez que ela vai florescer comigo. Dá pra vocês ver uma espata maravilhosa. E gordinha. Tá vindo flores. Quando eu venho, eu mostro pra vocês. Olha esse oncídio, gente. Gente, é um teste de paciência. Que eu estou esperando abrir essas florzinhas aqui já tem um tempão. Mas linda demais. Aqui tem outra hastezinha. Nesse oncídio também. Ele é mini também. Linda demais. Aqui também nós temos mais espatas. Olha. Dessa aqui. Também ela é nativa. Aqui eu tenho mais flores vindo. Aqui, gente. Tem o meu zigopétalo. Maravilhoso. Um perfume. Maravilhoso perfume dele. Aqui. É uma catleia mini. Ela vai me dar dois cachos. Olha lá. Um, dois. Linda demais. Ontem eu coloquei essa... Ai, gente. Como que é o nome? Eu esqueci o nome dela agora. Coloquei ela assim. No pet. Pra a galeandra. Ontem eu coloquei essa galeandra aqui. Pra ver se ela vai melhor do que eu coloquei no toquinho. E ela não estava indo bem no toquinho. Quero ver se ela se desenvolve melhor. Aqui no pet com reservatório. Vocês fazem de furinhos assim, ó. Fazem muitos furinhos. Aqui vai ter o reservatório. Quando secar, vocês molham novamente. Vamos ver como que ela irá reagir aqui. E é isso, gente. Eu só queria mostrar pra vocês... Essas belezuras de floração. Lindas demais. Espero que vocês gostem de ver. Curtem, compartilhem. Tenham um bom dia. Um bom domingo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.